E aí galera, beleza? Aqui é o que fala o Facundo, mais uma vez aqui, a gente continua do próximo vídeo aqui da agora Só não fugir da polícia, porque a polícia é meio retardada, não é bom? Tá aqui, tá aqui, isso, tá aqui, ó, tá aqui Só, só, só manter os 80 aqui, tá bom? Se tá bom os 80 Deixa eu dar um pouco 90, 90 aí, pronto Pronto, eu tenho que fazer o que? Batendo 18 carros, cometer 5 frações Pronto, chama 2 Oh, pariu, polícia, polícia, vem cá, só não tô aqui Oh, vem cá, meu Deus do céu Tô correndo atrás dele, ele não vem atrás de mim não Ah, essa polícia da xingia, viu? Um barriga inserir desse lado de wanteiro Eu�inho O dispatch em J对24 subcebração doар nicot de pesc Nicolás É uma grande zona動画 para cobrar Como se tem essa internet aqui? Vamos ver se me la vem Dispues a embiração do 27 Ah, no специ, não é ele Qual é? O que foi? O que foi? O que foi que foi? O que foi? 2 benzina 70, 81, 81, 82, 98 4000, 81, 41其ita O o que foi? Eu tenho 18 carros com 25 frações Deixa eu bater em um carro? Tchau Navarreia com espinho isso ai Parece que ele navarreia com espinho Mas isso é Pronto, matei Pronto, dano, salve o patrimonio Meu Deus do céu O que eu estou fazendo da minha vida? Tô medo de bater Os carros estragados Vamos ver se eu consegui bater o ritmo Não consigo bater o ritmo não Não tô aqui Não tô aqui animal Não tô aqui Eu não tô aqui Não tô aqui Mas estou gravando Não tô aqui Qualquer hjelous É sério, sério cara, sério Ficou doido, ah chegou outro Ficou doido, ok, vem aqui Ficou doido, ok Ficou doido, ok Ficou doido, ok Ficou doido, ok Não aguento mais esses caras, meu Deus do céu. Eu gostei, eu gostei. Será que isso aqui aguenta o vídeo? Eita, agora fudeu. Agora outra coisa, agora gostei, meu Deus. Gostei, minha, gostei. Um segundo, pronto. Isso, isso. Vem todo mundo agora. Agora você vem todo mundo. Vem, vem, só vem, só vem. Pronto. Você também, você também, só vem, só vem, só vem. Não tem certo não, não tem certo não. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tem espinho, tem espinho, tem espinho, toma então. Capotou não, capotou, capotou. Não tem problema não, não. Não tem problema não, não. Ah, agora eu tô... Agora eu tô bolado agora. Agora eu tô bolado. Não dá dando palada aí nos caras não, velho. Tá dando errado, tá dando errado, tá dando... Tá dando erro aí. Vou até fazer um drift aqui, ó. Um drift aqui, ó. Ah, sangrado. Ah, agora fodeu. Fodeu, 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 acelera. Você não tava no negócio, não. Você não tava no script, não. Errou. Vou passar um drift aqui, ó. Ah, tá desbloqueado pra esse lado? Não lembro pra lá, não. Capotou, né? Capotou. Nossa. O que mais... O que mais que quer vir aqui, ó. Eu quero fazer um negócio de espinha, ó. Que vai chegar no nível 4. Não tem como não. Só fugir de um 6, a gente faz... Ah, 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 ah. Não foge, não. Não sai daí, não, velho. Não sai daí, não, velho. Pelo amor de Deus, sai, filho da puta. Meu Deus do céu. Tem espinha, tem espinha, não tem espinha. Por que não tem espinha? Não toma, então. Ah, que loucada desse jogo. Agora, agora eu senti a pressão. Agora eu gostei. Não fala pra mim, não tem espinha. Olha aquele espinha, velho. Olha aquele espinha, velho. Só pra quem tem a pressão aí, ó. Ah, meu Deus do céu, eu só quero... Nossa, a polícia é minha burra. Atenção, unidades no Código 3. Desenvolvido. Eu tenho o Código 6. 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 do Código 6. Ah, agora tá ficando legal. A polícia. Mais um, mais um, mais um. Só o E aqui no campo aqui. Carronim sai do chão, viado. Fala pra mim que tem mais um ai Mais um, mais um Eu ta com quase 900 mil de baum ali Tem que chegar no 1.800.000 1.180.000 Tem 1.89 Cada uma deve dar uns 100.000 Acho que tem que chegar em determinado Caralho Meu deus do céu Só vem, só vem Aqui, aqui, tem mais cima, tem mais cima Então toma, então toma Juro demais Tá bom né, chega agora A gente vai fugir agora Pronto Mais um filha da puta Minha cliente Já deu Já deu Nós todas já aprendemos Você está me acompanhando Você está me acompanhando Pronto Pronto Chega Não quero mais polícia Não quero Não 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 Que checar o que Vai ficar não Pronto 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 277 277 277 128 238 2 288 238 238 288 238 248 248 238 238 248 249 259 259 259 269 FILE Eu estava mentindo 266 278 também Ah esse aqui lá no final da rua Ele passa mais pulo na TV Tentar um pouco Ah não é aqui Pronto Aí pronto chego esse retorno Chego Pronto Já entendi Pronto Mas a gente vai fazer isso aqui Só porque pode fazer em 2014 Pronto Mas galera O vídeo é esse Só tem as minhas seguintes de 2014 né Se você gostou Dá like Compartilha Se inscreva Tudo de boa Sempre É isso aí Valeu Falou E até mais Ué Calma aí Não, não, não Calma aí É qual que é esse aí Esse aí não me lembro ou não? É do verão Na, do verão não tá Se gostou Se inscreva E aí Valeu Falou E até mais Tchau, tchau